Olá pessoal, daqui quem fala é o Fio, estamos aqui para jogar uns minigames em um server muito bom que eu vou deixar na descrição. Isto deve ser tipo TNT Run, só que sem saltar. Acho que é esse. Podemos conseguir a K-Snake? Se querermos morrer. É como se... Oh my god. Como se chocarmos contra estes minigames. Vou poupar o meu espaço ao máximo. Oh my god. Já estou... Lixado com ele. Não, pensei que ia conseguir. Este server é muito bom. Vamos, vou só esperar que já voltes. Que comece o outro. Ah já, esqueço. Esqueço, não estou de fazer. Não, não conheço. Estou só, não sei. Estou muito menos... Estou feliz. Estou muito bem. Acabou Se eu vou muito lugar Fiquei em quinto lugar Não é mal Fiquei em quinto lugar Deve ser luta Não gosto de... Não, por acaso gosto Gosto muito Vai saber se é a nossa primeira vítima Sef se nos estás a ver Ah não, é para um tacolinho Uma vaca, uma vaca Uma gargolinho já matou Não está matando-se Ok Vai dar muito like para mim Se eu perder é do leque Não, não Não, não Tem que ser o que isto tira para o mundo Não, não Não, não Deve ser o quinto lugar Deve ser o quinto lugar Deve ser o quinto lugar Não, não Não, não Não, não Não, não Deve ser o quinto lugar Eu ainda não vejo peleias que não sejam lá Morrei. Tentei. Vamos lá de vácuo. Snowball fight. Não tinha visto. Não deu. Faltam dois segundos. Em terceiro lugar vocês podem ver um cheque aqui. Ah e esta como esse. Não podemos trocar mais o seu coleito. Já é uma foto dele. É sério. E não vejo que alguém... Ah. Não tem nada que não vejo. Estão fazendo. Estão fazendo. Estão fazendo. Estão fazendo. Maldito sei Deus. Estão fazendo. Estão fazendo. Estão fazendo. Ah. Também gosto. É de verde. Ah. Está aqui. Light. Light. Green. Light. eu sei, eu sei que fiz não, mas não parecia que eu acho que parei a qualquer momento podem nos obrigar a parar eu parei, eu parei, que justice está toda a gente para atras vamos ver eu parei outra vez 13º depois tem salto gigante portanto deve ser não sei já sei temos de fugir ao fumo não gostas eu não tinha o livro ali mas smoke monster o void da smoke monster temos de fugir do nosso fumo aqui é quase impossível só que aqui esse jogador que eu não consigo ver o nick name está a conseguir e o tel também não consigo ver mesmo este é o mais ah o nick o nick fiquei em 7º lugar já não é mal este é o meu favorito ah não consegui provavelmente provavelmente se vocês viram algum bloco daquela cor de azul escuro que eu não tenho visto não adianta muito mas eu daqui de cima fico um bocado leg porque sim estou a jogar com 49 fps é bom quando estou a gravar é ótimo ai que sonho faltam um se não me engano dos jogadores um jogador parabéns porque em 13º ai alerta vermelho ah já percebi a plataforma vai começar a mudar de cor até vermelho depois estou percebida alerta vermelho quando fica vermelho explode a qualquer momento pode explode a vermelho não 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 calda não acho que não eu estou indo aqui ai que bom tanto 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 Onde estou? Não! Sim! Está bem ver, está muito complicado O barulho de baixo É muito irritado O barulho fica mais distraído Eu não estou de preocupação do barulho Mas também é um bocado Este é parkour Eu gosto Vamos fazer isso Eu gosto de parkour Mesmo que não seja muito fácil Desculpem pessoal Mas não sei como Separou o vídeo E fico em casa Enquanto eu vou cruzar E te tremo Não sei como 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 Tchau, tchau. Tive em 9º lugar, mas foi isso pessoal, espero que gostem até da minha skin, esta é de cavalos, mas vai ficar para outro vídeo, até a próxima.